Música Vamos que vamos, olha a galera aí Música Rornetis Música Amanda de Ninja Música Música Amanhã durante o dia estaremos de volta Caraca, velho Aqui a sede do Motoclube Os Tradeiros Tem neném ali, por isso que eu não acelerei Caraca, velho Vamos que vamos Vamos, vamos, vamos Tome alarme disparando E rumo a Macaé De novo, novamente, outra vez E boa noite meninas, meninos e outros Vamos que vamos Fechar a viseira Porque temos uma leve poeira Ah, manda aí Cadê Bill? Bill e sua jaqueta nova Temos aqui a lei seca Aqui Compre um carro, cara Para ouvir música A moto dele tem um Tem um subwoofer aí embaixo do banco A partir de pergunta de aí Guarapari Uma bim Rebaixada Mas tinha mais sono que Caranay Muito bom Olha os motocas chegando Olha os motocas chegando Olha a galera Porra galera, tudo sem Que merda que deu ali Fizeram alguma merda ali Alguma coisa de errado aconteceu A galerinha fez merda ali Todo mundo sem capacete Polícia já Ia dar um enquadro Alguma coisa eles fizeram Porque todo mundo já encostou E saiu da moto vazado Viu o que ia falar alguma coisa? Ficou, ficou maneiro, velho Ficou, cara Ficou Tô falando sério Viu e Amanda? Vou fechar a viseira Tá uma meleca do cacete Na viseira aqui Essa maresia Ai, ai, ai Eu não sei onde estão todos Se já passaram Ah, dona Amanda Abusada, né, viu? Fala aí A galera já estava na frente Semáforo, semáforo Conhece aqui Falou que dá Tiagão Fazendo graça Molecada Molecada Tchau Vamos lá. O picape dando certo e o neve entrando. 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 O picape que chega no evento na quinta-feira é só o pessoal mesmo da cidade. E aí na sexta-feira já começa a chegar a turma. Amanhã no evento monstro. Olha o Rafael que caiu aí. Olha o Tiagão. O Tiagão está querendo pegar a rachinha comigo. Não vai, Tiagão. E aí na sexta-feira já está querendo pegar a rachinha. E aí na sexta-feira já está querendo pegar a rachinha. E aí na sexta-feira já está querendo pegar a rachinha. E aí na sexta-feira já está querendo pegar a rachinha. E aí na sexta-feira já está querendo pegar a rachinha. E aí na sexta-feira já está querendo pegar a rachinha. Muito gostosa Mais um radarzinho aqui Está parando por que, cidadão? Mais um radarzinho Então, vamos lá! Vamos lá! Carta-feira! Vamos lá! 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 Cara, tem muita polícia rodando na cidade Fala Marcelão Filma eu, filma eu Olha o radar aí Grande Marcelão, vamos sair da frente dos carros aqui Fala Marcelão Fala Marcelão